Agora a gente vem para o Brasil porque o verão foi embora e hoje começou oficialmente o outono, estação marcada por temperaturas mais amenas. Vamos a São Paulo então com Sidney Fernandes, que tem as informações. Sidney, boa noite pra você. O que podemos esperar da nova estação, hein? Tempo quente acima do normal e temporais. Pelo menos essa é a previsão dos meteorologistas. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. O outono começou hoje e termina em 21 de junho. Além do calorão, o período deve ser marcado por chuva acima da média em boa parte do país. Outono é sinônimo de clima ameno e seco. Quase sempre é assim, mas neste ano vai ser um pouco diferente. Os dias chuvosos que marcaram presença no verão devem continuar por mais tempo. Chove acima da média, desde o Amapá até o leste do Nordeste, então até o Sergipe, tem previsão de chuvas bem acima da média, concentradas no começo da estação. E também em alguns pontos entre o Paraná, o interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, há uma tendência de uma ligeira chuva acima da média durante a estação como um todo. Mas vale salientar que os temporais serão cada vez mais irregulares, mais espaçados. E o termômetro pode ficar diferente neste outono. A previsão, inclusive, é que algumas regiões do Brasil tenham temperaturas acima da média nessa estação. No início da tarde do primeiro dia de outono, os termômetros marcaram em São Paulo 31 graus. E o calor vai permanecer por algum tempo. Durante essa estação, devemos ter de maneira geral as temperaturas médias acima da média em áreas da região sul, partes do leste do sudeste, então o Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais, leste de São Paulo, o oeste do centro-oeste, então áreas do oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e partes da região norte. Esse outono também tem uma característica diferente. Depois de três anos influenciando as estações, o fenômeno laninha, responsável pelo resfriamento dos oceanos, chega ao fim. Ele vai entrar com cara de verão. E ainda com essas chuvas vão acontecer em pontos, em diversas áreas do Brasil, sim, ainda vamos continuar acontecendo. Agora, é claro, conforme vai passando a estação, então, como eu falei, ora a gente vai estar com características de verão, vai se apresentar como verão, e ora, lá na frente, vai se apresentar como inverno. Até se aproximando da próxima estação, que é inverno.